Oi, amigos peraltas! Olha eu aqui de novo, firme e forte, depois de ter pego uma covid, ter ficado eternada, foi difícil pra caramba, mas tô me recuperando. E pra me recuperar um pouquinho mais, que eu aproveitei, vim pra um spa, pra descansar um pouquinho, pegar um friozinho gostoso que o pulmão tá pedindo, que fica com problema com o pulmão, mas tô recuperando, ó. E tá aproveitando, olha só. Uma flareira deliciosa, num lugar, ó, que só tem floresta, tá? Tranquilo, calmo. E dar um alô pra vocês, meus amigos peraltas, que há muito tempo eu não vejo vocês, há muito tempo eu não falo com vocês, mas tô aqui, tá? E curtindo aqui esse calor, ó, olha só o calor, ó o calor, ó. A flareira tá quente, tá gostoso, tá bom? Eu me recuperando nesse spa. Tá? Então, tô vindo falar com vocês, dar notícias, vou voltar, vou fazer mais vídeo, e vocês não esquecem de curtir, de assinar, de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho de notificação, tá bom? Um beijo dessa peralta pra vocês, tá? Não esqueci de vocês não. Um beijo. Tchau! Tchau!